Olá, comunidade de Piano Forever! Hoje o primeiro movimento da sonata patética, Op. 13, do Ludwig von Beethoven. Sim, o primeiro movimento é o que abre a sonata, os três movimentos da sonata. E essa sonata tem algo muito específico que até então não tinha acontecido. Ele faz uma introdução antes do tema. Sim, a primeira página inteira dessa sonata, Op. 13, nº 8, patética, do Beethoven, ela é um grave, ou seja, essa primeira parte é densa, ela é escura, tem algo dramático, fantasioso. Então, é algo que não acontecia. A sonata geralmente já começa aparecendo um tema, ou uma introdução de dois, três, quatro compassos, mas essa, a primeira parte já é uma introdução, que já é algo diferenciado, porque a gente sabe que o Beethoven é clássico, mas ele é considerado o primeiro romântico, é o que abriu as portas para o romantismo. A gente sabe que essa questão de período clássico, romântico, barroco, moderno, não tem uma data específica. As coisas foram se transformando ao longo do tempo. Então, a gente tem as estimativas. E como ele nasceu em 1770 e morreu em 1827, claro que ele tem aí a maior parte do seu período clássico, mas ele já estava com os dois pés lá no romantismo, abrindo aí as portas para todo mundo. Escreveu essa sonata em 1798. Ou seja, é muito, ainda a cabeça mais clássica do que Lá romântico. Bom, vamos lá. Dó menor, si, mi, lá, bemol. Posso estar em mi bemol maior, ou relativo a Dó menor. Certo? A peça está em Dó menor, porque já começa com o acorde de Dó menor, acaba com o Dó menor. Sabemos que está em Dó menor. Já tem aí no primeiro compasso o Si, B4, né? Que é a sensível de Dó menor. Está vendo? O Si, B4 aqui aparecendo. Bom, vamos lá. É uma sonata. O primeiro movimento, ele é extenso. E eu vou tentar manter o mesmo número de tempo dos outros movimentos que eu já gravei, que já está postado aqui no canal do YouTube e também no canal aqui no Instagram. Vamos lá. Dó menor. Se preocupa bastante em soar os polos. Esse Dó e esse Dó. Então, ó. Tá? Porque eles vão dar continuidade à parte melódica. Então, observe, ó. Tá vendo? Eles vão dar a toda a continuidade à parte melódica. E a parte melódica é muito importante. Tá? Ah, tem FP, forte, piano. Como que eu resolvi isso, professor? Duas dicas básicas. Pedal. Aperta o pedal e solta. Quando você solta o pedal e mantém a mão presa, todas as teclas presas, esse som, ele já reduz cerca de 30%. Então, ó. Pedal. Solta. Tá vendo? Já muda. Então, eu já tenho aí um déficit, né? Porque o pedal, ele enche a harmonia. E aí, se eu tiro, ele cria um vácuo um pouco menor entre o forte e o piano. E aí, eu começo a ter o piano. Mas esse forte piano é também em relação a as próximas... a sequência, né? Então, ó. Piano. Tá vendo? Solta. Bom, eu já sei que muita gente aí já falou sobre a questão do tempo. eu não vou ficar muito nessa questão do tempo. Essa página inteira, ela é importantíssima que você estude com o metrônomo pra que o tempo saia preciso, né? Tá, tá. Tá, tá. Tá. Tchim, tchim. Tchá, tchá. Tchá, tchá. Ou seja, se você sempre pensar em quatro pra um tempo, você não vai errar. Então, ó. Um, dois, três, quatro. 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 Tá vendo? Por que que esse, Ana Cruz, papá, é uma fusa? Porque é depois do quatro, então, ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Tchá, tchá. E aqui, nesse baixo, você já coloca o pedal. Pra quê? Porque ele vai fazer uma oitava, ou seja, é a mesma função de nota. Ele vai dar esse forte que você quer pra reduzir tirando o pedal. Então, ó. Tá vendo? Reduz, ó. Reduz só tirando o pedal, tá? Então, essa é uma dica muito boa pra fazer esse forte piano, ó. Tira o pedal. Continua. Um, dois, três, quatro. Não repete essa de baixo, ó. Tá? Porque são tensões e relaxamento. A nossa música ocidental é feita basicamente de tensões e relaxamento, tá? Então, esse primeiro sistema é muito importante você ficar atento à métrica correta pra o tempo não sair frouxo, né? Não, é... E relaxa. Põe pra cima. E menos. E menos. E menos. Tchau, tá? pra que haja a condução melódica. Então, ó. Segundo, terceiro, quinto pra resolver aqui nessa oitava de ré. Tá vendo, ó? Um, dois, e resolve. Tá vendo? Ó. Agora aqui, ó. Vai pra cima. Tá vendo? Primeiro, segundo e quarto. E resolve aqui nesse acorde, ó. Que ele é igual nas duas mãos. Tá vendo? Então, ó. Piano. E vai crescendo aos poucos. Legatíssimo. Ai, professor, mas eu seguro no pedal. Então, eu faço assim, ó. Ah. Pode, gente. Não pode. Não pode. O legato tem que ser do dedilhado. Então, ó. Se for usando o piano. Cresce. Solta. Né? Então, tem uma pausa. Obedeçam as pausas, ó. Final de ligadura. Pausa. E esse. Esforzando no baixo. O gesto é importante, ó. Um, dois, e um. Cresce. Acorde. Gesto. Ai, professor, e essa parte? Essa parte é uma parte cadencial, né? Então, você tem que entender as inflexões, ó. Mi. Lá. Né? Acaba com as queaturas de nove, de semifusas. Então, ó. Né? Então, tem um pouco de respiração aí. Mexe na gógica. Por causa desse trecho cadencial. Pra começar, vamos abrir aqui um parênteses, né? Essa, esse, entre aspas, tema da introdução. Tá? Né? Que ele faz. Piano. Perceba que a esquerda tá um nível abaixo da direita. E a direita tá legatíssima, ó. Quase não mexe pra fazer esses acordes. Quase não mexe a mão. Mais uma vez, ó. Temperamento agora. Lembra dos... Das fusas? Né? Lembra das fusas? Aqui aparece a fusa novamente. Agora, pra fazer descendente em acordes descendentes para baixo. Então, ó. Tá, tá. Tá vendo? Vai esquerda. A esquerda vai manter, ó. Piano. Piano. Fortíssimo. Piano. Tá vendo? A esquerda sempre assim e a direita obedecendo também essa dinâmica, mas no monto ligado. Então... Tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. Si, si, ló. Do, ré. E o fá aqui, ó. Tá vendo? O que muda é o meio, ó. Piano. Volta pro clima. Boia e solta. Ana cruze. E aqui o que muda agora são os polos, ó. Sol, lá. Tá vendo? Aqui tá preso. E aqui preso. Ré maior. Fantástico. Piano. Piano. Mantenha o piano. Sol. Legato, lá esquerda. E vai crescendo constante. E cresce. Vai cantando bem isso. Esforçando o piano. Tira o pedal. Tchau, 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 tchau. É muito importante. É que eu realmente eu tenho tanta coisa pra falar dessa sonata, desse primeiro movimento. Mas se você quiser saber tudo, 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 faz aula comigo. Se eu tiver um tempinho, eu dou aula pra você. Tá? Mas assim, o mais importante de tudo é esse tempo ser muito preciso. durante toda a aula eu vou mexer bastante no tempo porque eu tenho que ensinar pra vocês. Então eu não posso tocar no andamento correto pra ensinar. Principalmente no Allegro Mutual e com o Brio. Mas percebam que o tempo é muito importante. Então, ó. Pausa. E aí, ó. Aparece agora o portato. Esse sacato, ó. Com a ligadura. então, significa que é apenas pra separar. Então, ó. Só separa, ó. Fica aqui. Esse gesto é muito importante pra fazer o dó. Por quê? Porque o importante de um pianista é sentir a condução da nota mesmo quando há silêncio. Então, quando você faz, ó. tá? Tá vendo? Então, gente, vejam que obedecer a pausa corretamente desses dois compassos é maravilhoso. Por quê? Porque eu fico até sem palavras mesmo, porque muita gente come as pausas achando que não é importante. Não, ó, ele quer essas pausas, ó. Ele quer mais pausas, ele põe uma pausa inteira de semínima. Separado, ó, parte cadencial. Então, ó, sem pedal, porque essa nota ela some, ela cai o som, ó, então, ó. Cai. E aí, esse Ré é muito importante, ó. Porque aqui entra o acorde de Sol, uma sétima, sétima da dominante, de Dó menor. E vai fazer a ponte, a ligação para o tema que vai iniciar a sonata. Na verdade, a sonata começa agora o tema, né? Então, ó, esse Ré, ó. E aí tem pedal. Para quê? Para dar mais volume ainda. Então, ó, sem pedal. Pedal. Nesse Lá, com a fermata esforzando, você tira o pedal para ficar apenas o Lá. E aí vem, mais uma vez, a importância do Anacruz e da semifusa, né? Que está acontecendo desde o início. Tá, 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 depois. Tá, 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 e agora acontece. Tá, tá, sensível tônica, sensível tônica, né? Então, tá. É um barato. Agora começa o tema. Esse é o tema. Dó, a, mi, a, mi. Professor, você fez um detalhado diferente. Esse é o ideal. Esse é o maravilhoso. Para conduzir o som. Então, você está no Dó, ó. Si, Dó. Agora vem resoluções e técnicas, gente. Técnicas de quartas, de sextas, de terças. Então, ó, segundo e quarto. Ah, desculpa. Primeiro. Aí vem a... Segundo e quarto. Na pastura, talvez esteja outro dedilhado, tá? Mas tentem seguir esse meu. Ó, segundo e quarto. Resolve primeiro e quinto. Agora, primeiro e terceiro. Segundo e quarto. Que são terças. Aí vem primeiro e quinto. Nessa sexta. E aí que vem o pulo do gato. Geralmente colocam isso, olha. Fazem isso, fazem isso, ó. Ó, segundo e quinto. Primeiro e quinto. Eu não gosto. Eu já gosto que seja isso e isso. Primeiro e terceiro. Porque aí já cai aqui, ó. No segundo e quarto. Para dar condução, ó. Olha que fantástico isso, ó. E, inclusive, tem um acento aqui, ó. Tem um marcato. Então, aqui já deixa mais forte. E você continua, ó. E chega aqui no Dó menor, que é onde ele quer sair. Nessas duas oitavas. Então, ó. Fantástico. Dá mais agilidade? Dá mais agilidade. Então, ó. E deixa tudo sequinho? Deixa tudo mais sequinho do que fazer do outro jeito. Agora, nesse tema, a parte da mão esquerda, ela... a gente chama isso de trêmulo. Né? Então, tem um trêmulo que, inclusive, nos compassos seguintes, ele coloca em mínimas com o colchete das colcheias, né? O que significa isso, professor? Significa que ele... você vai manter a quantidade de notas, né? Que cabem dentro de uma mínima, que são, no caso, quatro colcheias, né? A cada grupo de duas mínimas, que ele coloca ligado por um colchete. Então, fica... É importante você marcar o primeiro e sumir, ó. E aí ele vai subindo. Piano. Sobe. Marca a primeira, ó. Marca sempre a primeira. Então, fica bem assim. Eu vou fazer mais devagar. Perceba que a esquerda, ela não é influenciada pela direita. Ela fica lá, calminha, então. Agora ela sobe. Por quê? Porque aqui teve tensão, ó. Tem... Dominante. Mais dominante. Mais dominante nesse minuto. Sétima da dominante. Então, eu vou só aumentando a minha intensidade. Tá bom? Então, ó. E aí eu volto pro piano súbito. Sequinho, ó. Ah, professor, nesses acordes, são mínimas com um estacato em cima. Como que eu faço? Isso também é uma forma de separação, de portato. Então, ó. Eu tenho uma mínima com um estacato em cima. Eu aperto e solto. Aperto e solto. Aperto e solto. Mas não é seco assim, ó. Não. É. Aperto e solto. Solto. Tá, então. Ele só não quer que ligue cada uma, tá? Então. Olha, ele insiste aqui, ó. Nesse fasto e nido pra resolver no som maior. Que é a dominante. Tá? Então, o que acontece? Cria tensão. Aumenta. Esforçando. Resolve no piano, ó. Tudo sequinho, ó. Põe o pedal aonde, professor? No primeiro tempo de cada compasso, ó. Olha, tensão. Relaxou, ó. Porque agora a gente tá pensando em sol. Então, a tensão tá aqui, ó. Esforçando. Menos e um pouco mais. Mesma coisa aqui, ó. Técnica. Segundo, primeiro. Quinto, segundo. Primeiro e quarto. Técnica de resolver. De resolução. Segundo e quarto. Primeiro e quinto. Primeiro e quinto. Depois. Olha, 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 olha. Aqui. Ó, técnica. Segundo e quinto. Primeiro e quarto, ó. Aprende, ó. Ó. Se você não utilizar essa técnica correta, você não faz... A velocidade correta, sequinho, e com a estética da mão perfeita. Então, ó. Esforçando e vai resolver agora, ó. Resolve no dó. Tá? O mi não toca novamente. Então, ó. Então, vai... Tá? E aí vai continuar aqui, ó. Primeiro e quinto. Segundo e quarto, ó. Que aqui é diferente. Segundo e quinto. Primeiro e quarto. É subindo, ó. Aqui pode ser isso, ó. Quinto ou assim. Primeiro... É... Segundo e quarto. Primeiro e quinto. Tá? E aí escreve sempre quietinha, então. Pausa, pausa, pausa. Esforçando e relaxa. Agora. Põe e assolta. Põe e assolta. Põe e assolta. Põe e assolta. Porque é importante fazer esse esforçando com apoio e assolta. Ligadora de portamento. Onde tensiona a primeira e relaxa a segunda com o punho pra cima. Então, na verdade, eu só relaxo porque o punho tá pra cima. Então, ó. Aqui. Piano. Agora, esse... Lá, cê, lá, cê, lá, cê, lá, cê, lá, cê. É um elo pra continuidade. E agora tem um grau de dificuldade a mais que é... Mãos. Agora, né? Vai inverter as mãos. A direita vai fazer embaixo, fazendo uma continuidade em cima. E a mão esquerda vai fazer o quê? Apenas o acompanhamento. Então, é muito importante manter esse si. Essa primeira nota, ó. Sonora. E esse... Né? Essas terças, quase nada. Então, ó. Não faz. Não faz isso, tá? Então, ó. Melodia. Vocês viram que tá tudo com os marcatos? Então, ó. Resolve menos, ó. Menos. Liga, ó. Ah, isso eu tenho que falar. Aqui eu tenho apoia, solta, apoia, solta, apoia, solta. Mas, não bastante, ele coloca um mordente. Então, fica. Né? Então, terceiro. Mas, tem que entender que é. Sol, fá, fá, mi, mi, ré, dó, ré, mi. E aí, com o mordente. Né? Que fica um pouco mais rápido, na verdade. Já chegamos aqui no ré, bem, maior. Ré, bem, maior. Continua a mesma coisa, ó. Que tá fazendo aqui, ó. Tá vendo, ó? Só que ele faz aqui embaixo. Sempre lembra de fazer isso com elegância, ó. Esforçando. E com elegância. É gato e apoia, solta, apoia, solta, apoia, solta. Aí, aqui tem uma diferença em ação. Porque na esquerda faz. Tenta fazer isso o mais cantável e possível. Pra ajudar com a mão direita, ó. Agora, de novo. Gente, ó. Bi bemol. Esse si bemol menor aqui, ó. É diferente. A gente faz a mesma coisa. Não, tem um fá aqui, ó. Pra chegar no dó com a sétima. Aqui, tá? Então, ó. E solta. Beníssimo, nesse último compasso. Pra ter bastante calma. Vocês viram que tem uma condução aqui, melódica, à esquerda, né? Então, ó. Esse momento é muito... Muito... Ele todo é muito polifônico e muito sinfônico, né? Isso daqui viraria uma sinfonia fácil. Então, vamos lá. Agora, a gente tem relações de oitavas, de mi. E aí, eu faço o baixo, sétima. Esse mi bemol. Mi bemol com a sétima. Pra resolver aqui com lá bemol maior. Tá? E temos um recheio aqui de violas, ó. Fazendo. Que é um trêmulo. Mesmo trêmulo de lá, ó. Tá aqui. Então, esse trêmulo, esse recheio, é quase nada. Então, fica, ó. Ó. Tá vendo? É quase nada, ó. Treina isso, ó. É um eco. Então, ó. E aí, nessa subida e descida das mãos, que agora elas se afastam. Estuda primeiro, ó. Separado. Só as primeiras de cada grupo. Tá vendo? Pra você entender o caminho. Depois você estuda com acordes. Então, se estabelece em mi bemol maior. Relativa de dó menor. Analidade da peça. Tá? Então. Depois que você faz isso, você pode fazer apenas a primeira. E o grupo das três. Pra ir ganhando confiança do que fazer. Lacei em cima. Lá bemol. Si bemol com a sétima. E eu resolvo em mi bemol novamente. Agora, tem um crescendo. Então, começa piano súbito. Então, ó. Eu cresci um pouco aqui. Agora que eu caio novamente. E aí, eu tenho um marcato em cada uma. Tá vendo? Então, exagera pra estudar. Pra isso sair mais molhadinho. Mais marcado o primeiro. Faz as pausas. Aqui ele já faz a cromática, ó. Né? Então, ó. E aí, esquerda, ele faz, ó. Pegadinha. Ele faz só a oitava de sol. Tá? Então, ó. E aí, ele chega aqui pianíssimo. Então, ó. Tóte. E esse pianíssimo já traz a calma pra a levada que ele quer. Então, ó. O que é mais importante aqui? O baixo, ó. Percebe? O baixo cantando. É muito bom fazer isso. Então, ó. Aqui volta ao começo do tema, fazendo uma variação, mas a mesma ideia de resoluções. Né? Mas usando o trêmulo também na esquerda, ó. Pega e some, ó. Pega e some. Beleza. Casa um. Dominante. Pra voltar pro um. Pra tônica. Casa dois. Continua. Com esse ré maior com a sétima. Tá vendo? Porque ele volta agora a fazer uma intervenção da introdução. Do grave. Olha que interessante. Essa peça, a introdução, o grave, ela aparece em três momentos. Aparece no início. Aparece no meio. E só o menor. E aparece lá no final, novamente, com a segunda parte desse grave, que é já no mi bemol. Olha que interessantíssimo, né? Pra terminar a peça. Eu vou falar lá no final. Então, agora é a segunda intervenção. Só o menor. Solta. Tem uma antecipação aqui, ó. Sol menor tem o si bemol. Ele mantém aqui o diminuto, mas com o si já antecipado do sol menor que ele vai fazer, né? Então, canta ele. E aí? Repete. Aí ele antecipa. 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 Recrescente. Si maior com a sétima, que é dominante de mi menor. Que é pra onde nós estamos indo. Olha que interessantíssimo, né? Então, ó. Sétima da dominante. Da nova. Modulação aqui, ó. Mi menor. Tá vendo? E aí ele volta ao alegro com um brilho, fazendo uma variação do que era o tema. Então, ó. Bom, como que é isso, professor? Bom, temos o trêmulo. Corte piano. Cai piano absurdamente. Então, é muito difícil que eu tenha dois compassos apenas pra crescer. Então, eu tenho... Eu tenho dois compassos pra crescer apenas. Ah, e aqui eu cresço o trêmulo também. Diferentemente lá do tema. Tá? Então, ó. Porque senão eu não teria chance de sentir esse crescendo. Tá? Então. E aí, ó. Esse próximo compasso é forte, ó. Forte. Piano súbito. Estou exagerando na gógica, inclusive, pra você sentir essa diferença de clima. Tá? Então, ó. E mantém. Primeiro e quarto, segundo e quinto. Segundo e quinto. Primeiro e quarto. Primeiro e quarto. Segundo e quinto. É técnica. Tá? Então. E aqui ele faz o quê? Ele inverte. Então, pela primeira vez ele inverte. Ele coloca o acompanhamento em cima. E ele coloca aqui essa melodia embaixo. apoia, solta, apoia, solta, apoia, solta, apoia, solta, apoia, solta, apoia, solta, apoia, solta. É muito importante fazer essa ligadura de portamento. Você não fica. Você não fica. E não é ideia. É, apoia, solta, apoia, solta. A primeira é mais importante. A primeira é mais importante. Tá? Então fica. Agora ele agrupa em três. E solta. Solta. E aí, direita vai acompanhando esse diminuto aqui, ó. E aí ela passa a ser melodia. Olha que fantástico. Era apenas acompanhamento. E passa a ser melodia agora, ó. Bem agora, nesse, ó. Ó. É sério? E aí a gente tem também agora um período de... Vai começar um período de transição pra chegar num cadencial pra voltar pro tema principal. O que é que acontece aqui? É muito grave. E aqui é níssimo. Então eu tenho que entender bem esse grupo agora. Temos o trêmulo da esquerda, que é nada. Nada, 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 nada. Perlé. Meia tecla. Quase nada. E a mão direita... Tem uma melodia que faz... Dó, Rê, Dó, Natural, Si. Dó, Submido, Rê, Dó, Natural, Si. Então fica. Que é justamente uma alusão ao que aconteceu aqui, ó. Percebe? Dó, Rê, Bó, Si. Dó, Rê, Bó, Si. Só que tá dentro de mais notas, então. Como que estuda isso? Ela e as outras. E as outras. Aí tem que ter o acorde, ó. Segundo, primeiro. Primeiro, segundo. Segundo, primeiro. Primeiro. De novo. Marca essa primeira. E aí eu vou subir com esse trêmulo pra fazer o meu trinado lá em cima. Então eu tenho, ó. Trinado, primeiro e quinto. pra dar segurança. E a esquerda tem um caminho aqui, ó. Sol, Si, Ló, Fá. Isso tem que ser muito bem cantado, tá? Então, ó. E aí volta novamente. Percebem a condução aqui da melodia. E aqui tem um esforzando. Esforzando. Fora de piano pra quê? Pra cadência. Pra chegar no Dó. Professor, põe um pedal. Põe um pouco no começo, ó. Tira. Tudo sequinho, tá? Pra fazer essa parte cadencial bem bonita. E aí ele volta pro tema. E aí ele volta pro tema, mas na segunda frase, ele vai fazer uma prolongação e várias modulações. Então, ó. Agora ele faz, ó. Lá bemol pra ir pro Ré bemol. Fantástico. E aí ele faz o Si com a sétima pra fazer Si com a sétima. Ri bemol menor. E ele vai caminhando. Dó com a sétima pra fazer o Dó com a sétima, Fá menor. E ele chega nesse Dó, porque é a dominante de quê? De Fá menor. Então, ele aumentou um tom, porque era tudo Mi bemol menor, lembra? Ele fez agora, ó, Mi bemol. Agora ele vai fazer Fá menor. Mi bemol menor. Passa pro Mi menor, que foi tudo que a gente passou. Perceba, Mi menor. Agora ele chega no Fá menor. Ah, aqui já é diferente. De Lá, ó, ele vai com a oitava de Dó e ele já desce aqui pro Lá, ó. Inverte. E aí ele vai voltando cada vez mais pro Dó menor. Mas perceba como. Esse Sol com a sétima aqui já é um indício. Que ele faz Fá menor só com a sétima. E começa a ficar mais distante. Tem grave, agora ele não faz aqui. Ele faz uma oitava acima. Então fica uma, duas, três, quatro oitavas de diferença, tá? Então, ó. Ó menor. Aí que é um barato. Porque ele vai fazendo cadências A a A dominante. Ou seja, ele vai utilizando de várias dominantes, né? Que a gente vai chamando de dominantes secundárias. Até chegar na tonalidade que ele quer novamente, que é Dó menor. Então ele faz Dó, Dó menor, Fá com a sétima, Si bemol menor, Mi bemol com a sétima, Lá bemol, Dó, Sol. E aí ele volta a fazer o Dó menor. Voltou, chegou no Dó menor. Mas eu queria fazer uma alusão rapidinho sobre esses mordentes. Estuda eles separadinhos para sair em todos muito delicados. E muito precisos, né? Então, ó, ó, ó. Sempre com o terceiro. Dó menor. E aí vai fazer a mesma coisa que ele fez lá no Bi bemol, lembra? Agora é Dó menor. Diminuto. Mesma coisa. Primeiro grupo de quatro, que é importante. Aqui tem uma diferenciação, ó, de baixo daqui, ó. Ele não faz aqui, ele faz aqui. Então... E volta. Cresce. Por que eu estou parando? Para você entender que quando você chega aqui, ó, Lá bemol na esquerda. Fá. Subdominante. Dominante. Certificação de dominante. Sol para a sétima. Para voltar. Piano. E é muito importante durante todo esse primeiro movimento, você buscar fazer exatamente forte piano. Fortíssimo, portíssimo, pianíssimo, essa mudança brusca de temperatura, né? Então ele acabou aqui, ó. Né? Vamos lá, continuar. A frase. E aí é aquela frase lá para acabar, então. Baixo. Lembra que são os baixos? Aqui, ele pede outro dedilhado. Mas eu gosto muito de acabar aqui assim, ó. Usar o segundo na preta. Quarto. Segundo. Primeiro, segundo. Não acabar assim, ó. Primeiro na preta. Sabe? Eu prefiro acabar com o segundo. Tá? Viu como o tema, ele volta novamente? Então. Agora ele brinca. Com a escala descendente aqui, ó. E a mesma tonalidade. Nó menor, diminuiu o tom. E a... Mesmo pedal, ó. Não limpa o pedal. Mesmo pedal para essas duas extremidades que são iguais, ó. Se você faz um pedal aqui e outro pedal aqui, você tirou o gostinho de acúmulo de som da mesma coisa, então. Vermata. Volta a última intervenção e terceira e última do grave da introdução. Esforçando e legatismo, tá? Troca aqui pro quinto. Ó. E vai diminuindo. Ah, professor! Voltou o tema! Voltou! Alegro com o brilho voltou pra fazer a recapitulização final. E a reexposição, né, desse tema. E aí ele vai fazer cadencialmente os acordes finais. Os diminutos. Primeiro. Sétimo dominante. Primeiro. Que é o primeiro acorde da peça. Então pensa que é. Pensando com a mesma intensidade do início da peça. É o link, né? É a junção do final com o início. Então ele acaba com o tema. Deixa molhado esse acorde. Isso. Deixa molhado. Ai, meu... E esse Dó fica no ouvido, ó. Que é o segundo movimento que tem aula aqui também. E você pode assistir. Ai, meu Deus. Eu não tenho como tocar tudo porque é muito grande, gente. Um beijo e até a próxima. E aí, meu Deus. E aí, meu Deus. E aí, meu Deus.